Acaba aí seu mané para voar, seu Antônio. Pode lutar. É... Seu Antônio, seu mané, ele foi para onde? Sabe dizer? Seu mané saiu bem cedinho, rapaz. Mas ele ia para onde? Ia para Paraíba. Para Paraíba. Ele saiu, está com uns três dias. Saiu cedo. Foi? Foi. Mas ele ia ver o que lá na Paraíba? Ele disse que ia dar um passeio por lá. Foi? Com certeza viaja. Foi boa, né? Que ainda não chegou. Foi. Mas ele disse que ia demorar muito, não? Não, ele disse que ia dar um passeio. Ele não sabia quando era que vinha e era. Pô, ele não disse quando era que vinha. Mas já está com três dias. Três dias. Paraíba. 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 Seu Antônio. É, seu menino. Já sei que a viagem foi boa. Cheguei agora mais daqui, hein, rapaz. Chegaram a leve, rapaz. Seu Antônio, eu venho sabe de onde? Sim. Vejo uma pessoa na Paraíba, seu Antônio. Sim. Eu nunca vi um lugar melhor que a Paraíba, seu Antônio. É boa, seu Antônio. É boa terra, boa terra. Terra de mulher bonita, feira e trabalhadeira, seu Antônio. A mulher de lá é mesmo que o mar. E é? Mesmo que o mar. Trabalhadeira. Para trabalhar. Tem lá, seu Antônio. Tem lá, seu Antônio. Tem lá um açude grande, né? Foi, seu Antônio. Que foi, rapaz? Foi. Mas, rapaz, eu conheci, seu Mané, que você achou bom a vida. Ô, seu Antônio, você sabe dizer mais ou menos como é o nome daquele açude. A água ia se balançando, seu Antônio, derrubando seu Mané. Hum, que saco, seu Antônio. É bom, seu Mané. Entrou nos meus olhos. É bom, seu Mané. Eu aqui já sei o que é. E você foi, não sei o que é. Ah, pois eu não sei não. Seu Mané. Mas era gente lá, seu Antônio. Era assim. As mulheres, seu Antônio. Carmo. Seu Mané, é o mar, seu Mané. É o mar, seu Mané. É o mar. E aquilo é o mar, seu Mané? É. Sim, seu Mané. Se falou nas mulheres, as mulheres não eram bem vestidas, não? Não, seu Antônio. Só com roupinha bem curtinha, seu Antônio. Seu Mané. Seu Mané. Seu Antônio. Pra que você não leva raio, raio, pra poder tomar um bantai? Você está doido? Você está doido? É de homem. Se eu levasse ela pra lá, ela ia se viciar, homem. Aí ia sozinha. Ia? Mas não. Mas eu vou chamar ela. Se ela quiser, eu levo uma e eu vou ter cuidado. E ela não ia só. Viu, seu Antônio. Seu Mané tem que estar na cola. Seu Mané achou tão bom que não queria sair dentro do mar. Aí é bom, seu Antônio. Rato velho nunca foi lá. Nunca foi. Seu Mané, você foi. Mas também não disse pra onde ia. Se você tivesse dito que ia pro mar, talvez eu tivesse ido, né? E eu sabia se aquilo era mar, seu Antônio. Você disse que... Eu cheguei lá, seu Antônio, e o povo me chamaram pra eu ir pra lá. Eu fui, seu Antônio. Aí sabe o que aconteceu? Levaram eu lá pra esse açude. Eu pensei que era um açude. E não disseram a eu que era, não, seu Antônio. Ah, não disseram que era o mar, não. É. Agora lá tem água, viu, seu Antônio? Tem água. Mesmo que só. Seu Mané caiu lá dentro, abriu o joio. Quase morre cego. Água é salgada, né, sua Antônio? É. Ele pulou dentro do mar com o joio aberto. Mas, seu Antônio, eu tive medo, seu Antônio. Você que é besta demais. Porque se eu tivesse ido, eu não fazia uma besteira dessa. Eu sabia. Eu sabia tomar banho. Agora se você tivesse ido, que ia pro mar, eu tinha ido. Você vestia pra Paraíba. Você sabe de nada, seu Antônio. Se você tivesse ido, talvez você tivesse morrido afogado. A água é viva, seu Antônio. Rebolando eu. Quer dizer que a água é girando pra lá e pra cá. É de um lado e outro, de um lado e outro, seu Antônio. Ali é coisa bonita, seu Antônio. É tão grande lá que ninguém vê a parede não, seu Antônio. Xepo, você é grande mesmo, seu Antônio. Seu Antônio, aí seu Antônio não queria vir pra serraria não. Queria ficar lá olhando as mulheres. Sim, seu Antônio. Aí como é o nome daquilo? É o mar, seu Antônio. O mar? Aquilo ali é o mar, seu Antônio. Ô, seu Antônio. Ah, mas daquele tamanho? Eu quero saber qual é o mar maior do que aquele. O mar dos cachorros, seu Antônio. Que quando dá, nunca escapou nenhum. Não sabe de nada, seu Antônio. Seu Antônio, a conversa tá boa. E seu Antônio vai simbora. E você só presta pra lascar lemos. Ai, dá que dor. Bora, seu Antônio. Vamos despeçar. Vamos, vamos. Vamos passar da viagem. Joaquim. Olha, eu tô conhecendo o Brasil todo, seu Antônio. Eu vou conhecer todas as cidades do Brasil. A Paraíba eu já andei, sabe? Depois eu vou pro Ceará e os outros estados. Tudo que é cheio de gente boa, viu? Pois é, tá bom. Joaquim, leva esse velho, Joaquim, pra lá, Joaquim. Leva esse velho, que esse velho chegou aqui com a pabulagem. Oi, seu Antônio. Oi. Seu Mané atrás das mulheres novas, a mulher não dava nem cartaz pra eles. Nem espiava. Nem olhava. Seu Mané pra comprar roupa pras mulheres. A mulher sai daqui, velho, sai daqui. Atrás da roupa? Era sim. Aí eu vou ali, hein? Mas a porra diga que é um, a porra diga que ele é muito sabido. Louco. Pra comprar roupa. Reste embora, velho peixe. Mais um.